Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje você não vai precisar abrir o seu caderninho. Hoje você vai contar uma história, uma experiência que você viveu com uma garotada muito legal. Então fale pra nós sobre esta relação. Milton, eu tive uma daquelas surpresas no dia que te fazem muito bem. Recentemente eu visitei a escola onde eu estudei, quando eu era mais jovem. E, poxa, me formei há 10 anos. Então, quando pensa na galera que está entrando agora lá, o pessoal de 10, 11 anos, eu já tenho uma distância muito grande de idade, de experiência. Você é quase uma senhora de idade, de um deles. Nem tanto, mas eu achei que nenhum deles iria me conhecer. Porque eu já tenho uma distância de mais de 15 anos. E, diferentemente de alguém que se formou 2, 3 anos depois de mim, eu conheci a minha história, até mesmo de um estudante que se formou alguns anos antes. E eu fui numa feira de diversas atividades legais. Tinha uma galera jovem, 10, 11 anos. E eu fui parando de sala em sala, perguntando um monte de coisa. E, quando eu falava com eles, muitos paravam e falavam Você é a voz do caderninho da Bel? Você é a Bel do caderninho da Bel? E eu falava 2, 3 minutos com eles, contavam um monte de coisa bacana sobre por que o caderninho era legal pra eles. E, logo depois, aparecia um pai falando Poxa, quero inclusive te agradecer. Porque a verdade é que você me deu uma margem pra falar de assuntos relevantes, mas de forma leve. Com meu filho no momento que eu já estava com ele. Com essa garotada que está indo pra escola junto com ele. Exato. E a provocação que eu queria fazer aqui, a reflexão, é, primeiro, como a gente encara a rotina? Porque o que muitos me falaram é que, antes, aquele era um momento de silêncio. Cada um ia fazendo suas coisas a caminho. E não havia nenhuma troca de ideias, de visões. E, a partir do momento que rolou essa troca, até mesmo pela natureza de muita dessa troca ser entre pais e filhos, no horário que a gente está aqui, os dois lados começaram a entender melhor as visões que tinham pra aqueles assuntos do cotidiano. E o legal disso é que um pequeno ponto sobre um assunto que se pensa de forma diferente, mas mostra o porquê, muda até mesmo a paciência, leniência, admiração e respeito que pode ter em relação a algo que poderia ser banal ou poderia simplesmente ser atropelado. Então, isso é mais uma reflexão pra como você está usando os seus momentos nos quais você poderia ouvir a visão de alguém que está num desafio ou numa geração diferente de você. Porque apenas pegar esse momento e conseguir, mesmo por assuntos simples, aprender com a outra visão pode gerar uma conexão diferente, gerar um respeito diferente e fazer com que aquele momento que era só a rotina se transforme em algo especial. Eu estou pensando aqui, como é que as pessoas estão hoje dialogando com os filhos, por exemplo? Você que está indo pra escola agora levando o seu filho ou você que está levando pra academia o seu filho, seja lá o que for, se conversa com ele naquele momento, está cada um pensando no seu problema naquele instante, está no celular, está no iPad, seja lá onde for. Conta pra gente essa história, um pouco dessa experiência também, aqui no caderninho da Bel, arroba cbn.com.br. Até mais, Bel. Até mais, Milton.